Hora do Gelo Baby, tá louca, não para de regalho Não atender, mas me mandou e pá Vale esquivar, mas sempre amicular Só foi rapidinha, mas quer namorar É, baby, não me faça isso Vamos até namorar, quero jure Por acaso, sou bonito Mas essa, baby, já não faz o motivo Right, baby, baby, tá subi Can't stop with me This is young, young, yeah, has to do time Tudo a fazer uma move, yeah Fui agredido, sou foda, descer, hallelujah Bitch, eu tô tentado, culpando e shit, eu tô good, yeah Querer insistir, tem inveja, mas eu não tô good, yeah E essa barra da barra da B E essa grossa que tá com esse G Segura de black é sempre assassina E entre o Westfuck e Melody, sou slime Cala-te-se que curti o teu slime Yeah Sei que a te cena, tô tipo mãe Yeah E essa barra da barra da B Deixa eu fazer o meu clipe E mina tá louca que tá com esse weed Não sei doci de si posso curtir A ti fui robo e se quero mais uma weed Porque tô melhor assim Quando eu nasci, eu te jurei da city E a mosquita meu adeim, passei numa planta E a mosquita meu adeim, a mosquita meu adeim Baby, tá servindo Yeah, tá with me Living young, 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 e a resta do time Hora do shadow O melhor canal do Benfica E aí E aí E aí